Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, canal Brasil Povo Feliz e quero mandar um forte abraço aqui para todos vocês que me acompanham aí no meu canal, vocês aí da cidade de Portão, vocês aí da cidade de Sapiranga, Taquara, em vários outros lugares que eu já estive, então quero mandar um forte abraço a todos vocês, muito obrigado por tudo e também quero mandar um forte abraço para o nosso amigo Samuca, lá da cidade de Portão, olha, eu quero dizer para alguém que sempre me acompanha aqui no canal, que não são poucas pessoas, que façam a visita lá para o Samuca e Velharias, onde ele vende aqueles materiais que são umas verdadeiras relíquias e também, pessoal, quero dizer para todos vocês que eu estive falando aí, aí naquele pavilhão na cidade de Portão, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por tudo. E eu estou aqui hoje na propriedade do Cleisson, que é na Lomba Grande, que pertence a Novo Hamburgo. E eu quero falar para vocês de um assunto que é sobre a agricultura, que é o que eu sempre faço. O meu trabalho é com relação à agricultura, feira dos agricultores, dos artesanatos e também tradições e costumes do nosso estado. Portanto, bora lá, vou indo adiante, pessoal, e quero mostrar para vocês aqui agora a propriedade do Cleisson, que eu estou aqui a convite dele, que ele me convidou. Portanto, se você tiver aí na sua propriedade algo que você queira mostrar e fazer um comentário com relação à sua propriedade, entre em contato comigo através do meu canal, que eu vou até a sua propriedade. Vamos lá! Isto aqui é muito lindo, pessoal. Aqui é Lomba Grande, que eu estou. Aqui dá mais ou menos uns 40, 50 minutos até o centro de Novo Hamburgo, que é onde o pessoal aqui, o Cleisson, leva seus produtos para vender na sua feira, em Novo Hamburgo e também aqui na Lomba Grande, pessoal. Olha a quantidade de hortaliças que o Cleisson tem aqui. Cleisson e sua família. Portanto, eu vou chegar aqui agora e vou conversar com ele com relação aos seus produtos, os quais são diversos, produtos de qualidade, sem agrotóxicos. Vamos falar agora com o Cleisson o que ele tem para falar para nós. Olá, Cleisson, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. O que temos a falar com relação à sua propriedade e também à cultura, sobre os seus produtos, os quais você planta aí nas suas hortaliças? Como vocês podem ver, todos os nossos produtos são produzidos mesmo por a nossa família, a produção própria. Muito bem. Nossos produtos são todos produzidos sem nada de insumo agrícola. A gente preserva muito isso, a pureza dos produtos. Muito bem. Bom, Cleisson, me diz uma coisa. aqui na agricultura, quantas pessoas são para trabalhar aqui para cuidar desta atividade? Hoje nós estamos com quatro pessoas trabalhando direto todos os dias, né? Sim. E recompensa o trabalho de vocês se deslocarem daqui da sua propriedade e levarem a mesa das famílias para a cidade onde você vai. Como, por exemplo, Novo Hamburgo, compensa? Olha, apesar do grande custo que a gente está tendo hoje, ainda está compensando. Ainda compensa. Eu não sei como vai ser mais para frente, né? Se esses custos continuam a aumentar, gasolina, diesel, né? Se isso continuar a aumentar e até mesmo os nossos custos de produção. Muito bem. Mas sim, hoje, por enquanto, ainda está compensando. Muito bem. Eu quero mostrar aqui um pouquinho, depois eu vou falar um pouco mais com o Cleisson. O que é que nós temos aqui, Cleisson? Qual o tipo de planta aqui? Essa aqui é a couve-flor. Couve-flor, olha pessoal. Peijão de vás, beterraba, alface americana. Olha lá em cima, pessoal. Alface americana. Mimosa roxa e couve-manteiga. Olha só. É uma variedade. Vou mostrar para vocês aqui mais adiante um pouco. O Cleisson pode acompanhar aqui. Olha só, pessoal. Outra coisa que eu quero comentar com vocês aí, pessoal que me acompanha aqui no meu canal, é o esforço e a força de vontade deste pessoal aqui, que eu quero dizer uma coisa. Eu acredito que muitas pessoas gostariam de fazer o mesmo. Porém, o que falta muitas vezes são recursos. Então, acredito eu que o Cleisson e a sua família aqui têm enfrentado problemas com os custos também, que não são baratos, o qual ele comentou há pouco. Mas mesmo assim, pessoal, com todas as dificuldades, muitas vezes, olha a quantidade de produtos, de hortaliças que eles têm aqui, que eles cultivam. É muito esforço, muito trabalho e dedicação também, pessoal. Isso aqui, esta propriedade, por exemplo, já vem de tradição já da família antiga? Essa propriedade era do meu falecido bisavô, pai da minha avó. Muito bem. Ele não cultivava hortaliças. Muito bem. Entrou a geração da minha avó. Sim. Aí foi nessa geração, quando ela já tinha seus 50 anos, que a gente começou. Muito bem. Infelizmente, hoje, ela não está mais aqui com nós. Muito bem. E vocês continuam. E nós continuamos o tanto gosto que ela tinha por isso aqui. Muito bem. Outra coisa, Cleisson. Vocês nunca tentaram trabalhar com cana, garapa, para fazer rapaduras, meladas, essas coisas assim? Não, não. Isso a gente tem plantação de cana também, mas não é o que nos traz a renda hoje. A plantação de cana hoje, ela serve para a gente tirar um caldo de cana, para o nosso consumo. Muito bem. E o alimento dos animais. Muito bem. E com relação a animais, quais animais que vocês têm aqui? Galinha. Galinha. Porco. Porco. Gado. Gado. Esses animais. Sim, muito bem. Mas só apenas as galinhas, os porcos, é só para o nosso consumo. A gente só tem para a nossa alimentação, né? Não é nada de comércio. Não é para comércio. Não. Tá bom. Olha, como vocês acabaram de ouvir aí o comentário do Cleiço, o que na verdade move aqui, o esforço deles, é sobre as plantas hortaliças. É o que movimenta, como se diz, é o carro forte deles. É a plantação de verduras e legumes. Portanto, pessoal, vocês vão me acompanhando aí sempre, que eu sempre vou trazer novidade para vocês. Sempre pensando no melhor para vocês, pensando no melhor para todos vocês. Este é o meu trabalho aqui no YouTube, no canal Brasil Povo Feliz. Outra coisa, Cleiço, com relação à irrigação, vocês estão tendo alguma dificuldade? Olha, com a falta de água que está tendo? Ainda não, porque não chegou a acontecer esse ano a falta de chuva. Vai começar agora. Como estamos no ano de Alninho, tem muita possibilidade de a gente ter a seca aí pela frente. Muito bem. Aí sim, a gente vai enfrentar um grande problema. Muito bem. Principalmente com o custo da irrigação. Que não é barato. Que não é nada barato. Uma barra de 6 metros, de 2 polegadas, um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio, ele custava R$ 28,00. Hoje, essa barra está custando quase R$ 60,00. Então, duplicou. É uma grande diferença. É uma grande diferença. É muita diferença. É muita diferença. A gente tem que comprar essa irrigação, né? Correto. Muito bem. Olha só. Então, pessoal. Vocês já ouviram o comentário do Clayson. Eu vou mostrar mais um pouco aqui. Olha. A propriedade de vocês aqui vai até onde, Clayson? É o que cerca o mato. Ah, é o que cerca o mato. É o mato. Olha só, pessoal. Mata nativa, verde. Pessoal, isso aqui é muito lindo, pessoal. É muito bonito. Aqui pertence a Novo Hamburgo, Clayson? Isso. Pertence a Novo Hamburgo. Interior de Lomba. Como? Interior de Lomba Grande. Interior de Lomba Grande. Localidade de São João do Deserto. Tá. Quantos minutos? Qual é o tempo que vocês levam para se deslocar aqui e chegar até Novo Hamburgo? Ah, em torno de uma hora. Uma hora. Uma hora. Com as nossas combis, né? Isso impacta muito no custo, né, Clayson? Muito, muito. Olha só, pessoal, que lindo. Daqui dá para ver a cidade lá no fundo, ó. Do outro lado, pessoal. É um vale muito lindo, pessoal. É maravilhoso isso aqui. Olha só. Portanto, pessoal, eu vou ficando aqui com esses comentários e volto outro dia. Vou trazer mais novidades para vocês. Vocês que me acompanham, fiquem aí. E sempre estou aqui para acompanhar você. Quer dar uma palavra final, Clayson? Olha, a gente fica no convite, né, de todos que assistirem o vídeo e quiserem chegar na nossa banca, lá no centro. É, na Praça 20, ali no centro de Novo Hamburgo, na Joaquim Nabuco. Aí fica o nosso convite a todos vocês quiserem conhecer nossos produtos e conhecer um pouco desse nosso esforço também. Olha aí, ficou a recomendação do Clayson aí, que é produtor rural aqui. Olha a quantidade de produto que ele tem. Então, eu digo também aqui, vale a pena, pessoal, vocês que me acompanham aqui, dê um chego lá, porque tem muitas novidades lá. Muito obrigado a todos e eu aguardo vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus. Valeu, brigadão.